Câmara de Bahia e vereadores se apressam para mudar a lei orgânica e aprovar a eleição direta no município. O assunto está na Comissão de Constituição e Justiça, como mostra Daniel Lustosa. Além do processo de cassação do prefeito afastado Bergui Lima, os vereadores de Bahia têm uma outra discussão em andamento. A possibilidade de uma eleição direta é assunto recorrente nos bastidores da casa. O assunto está ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Assim que a nossa equipe chegou à Câmara Municipal de Bahia, a reunião acontecia na sala da presidência. Logo após a nossa equipe, finalmente os vereadores se dirigiram para o plenário para continuar a discussão. De acordo com a vereadora que defende a alteração, que pode possibilitar uma nova eleição na cidade, essa foi apenas uma forma de resistência. Nós estamos aqui em uma verdadeira campanha, aguardando para que seja o mais rápido possível. E a nossa esperança é que até o dia 15 de dezembro a gente possa dar esse presente à população bahiense, que é a vitória. E também as diretas já, as eleições escolhidas pelo povo bahiense. A vereadora admite muita pressão em relação ao assunto. Aqui é uma casa de discussão, mas dentro do respeito. Eu espero que todos aqui, e tenho a certeza, querem o bem da nossa cidade. Vamos aguardar e creio que daqui para o dia 15 de dezembro, como bem falei, obtevemos essa vitória, não só da vereadora, mas sim do povo bahiense, de todos os vereadores que estão apoiando as diretas já na nossa cidade. O andamento do projeto depende do presidente da comissão, o vereador Edson Orelha, que é do mesmo partido do prefeito interino. Ele não quis gravar entrevista, alegando estar com dificuldade para falar, mas participou, normalmente, da reunião da comissão na tarde desta quarta-feira. Já o vereador Lico, que é relator, afirma que os trabalhos estão concentrados no julgamento do mandato de Bergui Lima. Teremos a reunião para prosseguimento ou arquivamento da denúncia na sexta-feira. Mais de 10 minutos.